Hi everyone! I am teacher Ana Cláudia, professora de inglês dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos da Escola Municipal João Salto. Estou aqui hoje para auxiliar vocês com a atividade 2 dos sextos anos, pronomes interrogativos. Então vamos lá! Os pronomes interrogativos são aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas em inglês, ok? Então eu coloquei alguns aqui que são os principais que a gente usa mais. Vamos lá! What, que significa o que ou qual. What is your name? Qual é o seu nome? Where, que significa onde. Where are you from? De onde você é ou de onde você vem. When, que significa quando. When is your birthday? Quando é o seu aniversário. Who, que significa quem. Who are you? Quem é você? Which, que significa qual, mas no sentido de opção, de alternativa. Por exemplo assim, which do you prefer? O qual você prefere? O qual blusa você quer? A azul ou a roxa, por exemplo. Então sempre que a gente tiver uma opção, sempre que a gente tiver uma alternativa ou uma ou outra, a gente vai usar o which, ok? Que significa qual também. Então, which do you prefer? O qual você prefere? Why, por quê? Lembrando que em inglês existem dois tipos de porquê. O que a gente usa na pergunta e na resposta. O why a gente usa na pergunta. E o because a gente usa nas respostas, ok? Então, why, que significa porquê na pergunta. Why do you study inglês? Por que você estuda inglês? O whose, significa de quem. Whose pen is this? De quem é essa caneta. E how, que é como. How are you doing? Como você vai? Como você está? Como você está indo? Ok? Então, aqui são alguns pronomes interrogativos que a gente usa para a gente fazer perguntas em inglês. E vamos usar na próxima atividade que a gente vai ver agora. Que é muito simples. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos apenas escolher o qual pronome interrogativo completa corretamente cada frase. Tá? Então, ó. Selecione o correto WH question. WH question é a mesma coisa que interrogativo pronome. Que pronome interrogativo. Então, vocês vão vendo. Por exemplo. Número 1. Exercício 1. O qual desses quatro completaria corretamente aí o is your name? É what? É where? É when? Ou é who? Então, obviamente que esse aí é fácil. A gente vai completar aí corretamente com o what. Então, será what is your name? Qual é o seu nome? Então, vocês escolhem o what e completam em cima. Aí, vocês vão fazendo a mesma coisa nos outros exercícios. Nas outras frases. Por exemplo. Segunda. Is your favorite actress? É sua atriz favorita. Seria o quem. Quem é sua atriz favorita? Aí, vocês vão ver qual desses quatro aí. What? Why? When? Ou who? Significa quem. E vão completar a número 2. E aí, vocês vão fazendo a mesma coisa com os outros. Na 3, que é are you from? Na 4, que é is your birthday? Na 5, color is your new car? E aí, vocês vão fazendo. Vendo qual é o pronome interrogativo completo, correto e vão completando. Ok? É muito simples. Olha, na nossa apostila universitário, tem algumas atividades complementares que eu coloquei para que vocês façam também. Então, olha, passando aí. É na página 11, exercícios 7 e 8. E na página 12, exercício 2. Ok? Então, façam também atividades complementares na apostila universitária. Página 11, exercícios 7 e 8. E página 12, exercício 2. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado, entendido bem, que é uma parte simples, que a gente até já viu, já tinha conversado também um pouquinho sobre isso. Espero que todos estejam bem. Até a próxima. See you. Bye, bye. 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 Bye.